Música Este domingo haverá a missa jubilar do centenário da paróquia São José, Catedral da Diocese de Erechim. Nós conversamos com o padre Alvizio Folador, que nos explicou como será a programação neste domingo. Confira. Primeiramente uma saudação a todos aqueles que nos assistem e dizer que é uma alegria a gente poder também falar aos nossos telespectadores sobre um acontecimento muito importante, particularmente para a nossa paróquia São José Catedral. Desde agosto do ano passado, quando nós completamos 99 anos de paróquia, nós começamos um processo de preparação para a celebração do nosso centenário. Essa preparação se deu com muitas celebrações e se deu também com outros eventos importantes, com outros conteúdos e materiais que a gente foi elaborando. Tivemos a composição de um hino do centenário composto pelo padre José Carlos Sala. Enfim, tudo isso nos fez caminhar e preparar esse momento que está chegando bem próximo. Então agora, neste domingo, 5 da tarde, às 17 horas, uma grande missa solene com a presença do nosso bispo Dom José, queira Deus também com o nosso bispo emérito Dom Jerônimo, em tratamento de saúde, com a presença dos padres, com a presença de todas as nossas lideranças, conselhos, paróquias convidadas, a paróquia São Luís Gonzaga de Gaurama, que também celebra o seu centenário. Queremos fazer uma grande celebração de louvor a Deus, de graças, de fé, de alegria, como São José certamente nos lembra. Esta festa também tem ainda alguns dias de preparação. Então nós teremos ainda esta semana o tríduo preparatório, as celebrações de sábado e domingo, que são as celebrações da Assunção de Nossa Senhora, que lembra também o contexto da devoção mariana, presente muito forte também na nossa paróquia. E principalmente, então, teremos domingo à tarde, então, essa bonita celebração. Eu lembro ainda que sábado à noite nós vamos ter um jantar beneficente na paróquia das Três Vendas, um jantar que nós queremos reunir também a comunidade por um momento de confraternização e também ajudar a comunidade São José a amanhecer com esse evento beneficente. Na segunda-feira nós teremos também uma sessão solene na Câmara, dia 19, que é exatamente o dia da criação da nossa paróquia. Uma sessão solene para homenagear a nossa paróquia pelos seus 100 anos. Homenagear também Dom José, nosso bispo, que está agora com a sua transferência para a diocese de Caxias do Sul. E eu quero agradecer muito, porque nós tivemos a colaboração de muitas pessoas, ao longo dos 100 anos, com certeza, mas principalmente nesse momento final agora das celebrações. Então, o Padre Jean, o vigário paroquial, a comissão do centenário, tivemos uma participação muito importante do nosso Conselho Econômico, de todas as pastorais e todas as lideranças do povo de Deus, das paróquias e entidades que conosco participaram desse momento todo de preparação e celebração. Então, nós queremos contar com a presença de todos para esse momento bonito, centenário de graças, fé e evangelização. Com São José, alegres discípulos missionários de Jesus. Esse foi o lema que nos conduziu e que nós queremos ainda celebrar com muita alegria nesse centenário de nossa paróquia. Muito obrigado. Obrigado.